Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos! Round One, Fight! Tinha que falar com a vozinha, Alanios. Round One, Fight! Verdade. Hoje é o Alanios e o Street Fighter aqui, manos. Exatamente, estou aqui com o meu querido Alanios, o cara que luta na rua todos os dias aí, roubando almas também, claro, porque ele faz isso. Pra poder falar deste jogo delicioso, Street Fighter V aí, rapaz. Nós fizemos aí o vídeo do Killer Instinct mostrando todos os No Mercys do jogo, vocês curtiram bastante, então hoje é dia da gente falar de Critical Arts do Street Fighter V. A gente vai fazer no mesmo esquema, a gente vai mostrar todos aqui pra vocês dos personagens e comentando em cima e tal. E no final dá aquele parecer bem rápido ali de todos o que a gente achou, o que a gente achou mais legal e tudo mais. E esse jogo delicioso, né Alanios, nós recebemos aí da nossa querida Cap com essa versão final dele, entendeu? Chegamos a jogar aí, inclusive nós iremos fazer live em breve para vocês. E é um jogo que é espetacular, mano, não tem muito o que falar, né Alanios? Street Fighter V, ele apareceu com alguns grandes problemas aí, embora alguns desses problemas ainda persistam, um deles sendo aí o online. Eles têm se esforçado muito e esse jogo tem melhorado bastante. O que tem de melhor, principalmente nessa versão que a gente recebeu, que é a Champion Edition, é o roster. Então a gente tem vários personagens ali, nessa última versão inclusive, adicionado o Seth, que é um personagem bem legal. A forma como ele foi colocado ficou bem legal. Então de modo geral, o jogo melhorou muito. Tem alguns pequenos problemas ainda e tal, mas de um modo geral, é um jogo que vem crescendo bastante ali, amadurecendo bastante. Então dá para esperar que o Street Fighter VI, com o que eles fizeram aí no 5, o Street Fighter VI vai ser um jogo bem legal. Exatamente, cara. Tem análise do Street Fighter V aí para vocês, feita há muito tempo na época do lançamento do jogo. É um dos primeiros vídeos do canal, se eu não me engano também, vocês podem dar uma procurada aí. E a gente só está dando esse parecer aqui mesmo sobre o Champion Edition, o que é muito legal, né, velho? Você tem todos os personagens, tem todas as skins ali, como exemplo, né? A gente tem o Ken com a skin Dante, entre outras coisas assim, que fazem homenagem a outros jogos da Capcom. Então é muito legal isso. Como o Alanios disse, o único probleminha mesmo é o online, cara. Que ainda eles precisam dar uma ajustada aí. Teve até uma proposta de correção recentemente, assim que lançou o Champion Edition, mas não era muito o que a gente esperava. Mas vamos ver, cara. Vamos ver o que eles conseguem fazer nisso aí. Mas hoje é dia de falar de Critical Arts. E não se esqueçam, antes disso, de se inscrever no canal, deixar o like aí, ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. E não se esqueçam também de nos seguir nas redes sociais. Está aparecendo para vocês o meu Twitter e o meu Insta, o nosso Guido do Alanios. Então vamos lá, meu querido Alanios. Eu vou trocar a perspectiva de tela aqui para a gente começar a ver esses Critical Arts maravilhosos. E aqui está, Alanios, esse embate clássico já paralisado aqui para vocês. E nós vamos começar, obviamente, com o grande Ryu, né, mano? Então, senta-lhe o play. Ó, começando com... Shinkyu Hadouken. Clássico, né, meu? Clássico. Acompanha o Ryu desde o Street Fighter classicão ali, né, cara? Desde que começou isso no Alpha. Cara, o primeiro especial que deram pro Ryu foi o especial de Hadouken. Sim. Esse daí, Denjin Hadouken, legal pra caramba. Igualzinho, na verdade, o Shinkyu. Ele aparece lá no Street Fighter 3. Legal eles terem lembrado disso daí. Nossa, esse do Ken eu acho muito louco, cara. Eles trocaram o saudoso Shoryuken que ele faz normalmente nos Supers dele. No caso agora, Critical Art, o nome. Por esse A Protected Tugue, o Ataque das Corujas de Fogo, que ficou muito louco, cara. A pesada na cara no final ali é lindo, mano. Eu gostei bastante também. Cara, esse do Nash tá incrível. É demais. Mano, ele aparecendo no meio das sombras ali, muito foda. Esse serrote na cabeça do cara ali, mano. É muito bom, cara. Ficou muito bom. Eu gostei bastante disso daí. Vai, então vamos dar uma olhada ali. Jogou ali. Nossa, olha essa carregada que ele dá de energia antes disso aí. É muito louco. Ele levantando os braços lá pra cima e falando Ultimate Psycho Crusher, mano. Para, velho. É muito foda, bicho. Nossa. Não, ficou da hora. Ficou legal pra caramba mesmo. Carinho, ótima personagem também. Uma das melhores do jogo, inclusive, né? Sim. Cara, eu não gosto desses especiais que são muito cartunescos. É meio exagerado, né, mano? Ela começa a rodar o cara no ar como se fosse o peão da casa própria, muito rápido, né? E dá uma porrada no cara ali depois com o Karatezinho. É, eu acho meio bizarrinho. Ó, esse também é meio esquisito. É, esse é engraçado pra caramba, entendeu? Mas... Ficar pulando corda é um negócio legal. É. É o Birdman, é muito bom. A da Chun-Li é foda. Pesadinhas clássicas, né? Que ela não faz no filme. Eu gostei bastante dessa perspectiva. É verdade que ela não faz no filme. Eu gostei bastante dessa perspectiva. É, porque me lembra muito o que acontece lá no Street Fighter. Animação. Sim. O que eu acho legal... O que eu acho legal... Ficou muito bom. Demais, cara. Olha o close ali da coisa que vocês não podem ver, gente. Tampa aí. Eu acho muito legal o jogo de câmera que eles usam no final de cada Critical Art. Tipo da Chun-Li de baixo pra cima ali com a pesada. Esse da Kami, assim, ela chegando bem no canto da tela. Esse do Zangief, meu. Amigo, aquela amassada no concreto. Toma aí, Dawson. Mas não amassou não. O Dawson, ele é todo elástico, entendeu? O Zangief ficou muito legal. O Zangief ficou muito legal. O Zangief ficou louco, mas essa pança, mano. É, gastrite, né? Até o I-Limit ali, ó. Deu queimação pra caramba e soltou. É, eu gostei desse Yuga Flame aí, né? Ficou bom. Essa Rainbow Meek, esse tapinha na bunda, mano. Foi super criticado na época aí. Bastante. Eu acho legal o lance dela usar parceiro e tal. Deixa bem original mesmo ali. Sim. O Vega é um personagem que eu gosto bastante. E eu gosto mais desse especial com máscara e garra. Sim, fica mais legal mesmo. Também muito louco, mano. Muito ao estilo do Vega mesmo. Bem legal. A Laura, nova personagem aí. Nossa brasileira aí. Dá uma de blanca ali, ó. É. Bem zoado, né, mano? Assim, é divertido, mas é meio zoadinho esse dela. Ah, eu achei que ficou meio simplão. É. Tipo, rodou a tela ali e tal e acabou. É. Ah, o Fang. Eu não gosto desse Fang, cara. Também não curto. Esse especial dele aí pra mim leva um 2, porque é uma coisa feia pra caramba. É um especial de utilidade, mas não gostei. Olha o Rashid, mano. Esse tornadão dele, hein? Cara, o Rashid é um personagem bem legal que apareceu aí, né? Sim. Muito legal. Esse especial dele aí é um que, apesar de ter sido meio que bem feito, assim, eu não gostei dele, cara. Eu achei até divertidinho, assim. Olha, agora o do Necalli é bruto, mano. O do Berserk Barrage ali. Nossa senhora, esse do Necalli é muito bruto. O Necalli arrasta o cara e manda um Wolverine no peito ali da hora. Olha esse skin dele, cara. Que louco. Nossa, que louco essa variação. Esses efeitos ficaram muito bons, cara. Mas eu achei que o Berserk Barrage ele fica mais legal. Não, o primeiro é muito mais louco, cara. Ele metendo as garras no cara ali. É, é. Alex fazendo Alexicis. É, o cara cravado, mano. Ah, viveque. Durão, né, mano? Plantou banana nele e ficou. Nossa, cara. Ele simplão pra caramba ali. Simplão, é. Normal, tradicional mesmo, né? É, é. É uma parada do Rio, né, mano? Ó. Não diferenciou tanto do primeiro, né? É. A diferença é que o V-Trigger ativo, ele dá um poder um pouquinho diferente ali na hora do Critical Art, mas... A execução... É, carrega um pouco mais só. É. E-book. Nossa, e esse Naruto ali, mano? Cara... Louco, hein? Louco pra caramba esse da E-book, mano. Nossa. Gostei. Esse problema dela fez com o louco, ficou muito legal. Meu Balrog. Malandro. Ha, 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 ha. Cara, tem um build legal ali e tal, mas na hora de bater é muito simples, né? Mas eu achei que o Hadouken é tudo. Bruta até umas horas, né, mano? É. Dá só aquela rodada no braço e tal. E esse da Juri aí, meh. É, tem um build upzinho, mas bem simples também. É, achei bem simpão. Vamos ver o do Uri. O Uri que apareceu lá no Streetcarter 3. Mandou um... Legal, hein? ...Key ali. Vamos ver o King of Fighters, o cara ali. Legal, mano. Bacano dele. É, é um tipo de especial que é bem interessante, né? Aí o Akuma vem aí e mostra o que ele também sabe fazer. É. Ele falou por iêndo assim, ah, é? Olha o meu aqui, então. É, pois é. Olha essa skin do Akuma, que louco também, cara. Deixa um Senge, aquele cara. Mano, esse Shingoku com o Satsu, eu acho que... Eu não sei. Eu acho louco. Eu acho que é o melhor que fizeram, mano. Porque é muito foda você ver o olho dele brilhando e ele passando de um lado pro outro, sabe? É, diferente de outras versões, que ele some, a tela fica toda preta. Só vê os tem batendo, assim, entendeu? É, eu vi gente que não gostou, mas eu achei tão legal. Esse daí da Colin aí, sei lá, mano. É, eu não achei tão assim legal, não. Esse poder de gelo é legal, mas o Ultra dela, esse Critical Ash, não... Ó, a Menat. Essa é a Menat. Não, ela rodando, fazendo os negócios assim, a bolinha fazendo os movimentos também, é muito louco, cara. É, eu achei legal pra caramba. Eu dancei igualzinho ela aqui agora. Nossa, que louco, mano. Muito doido. Nossa. Gente, a grande maioria aqui... Ele transformando e batendo, muito louco, cara. É, a grande maioria aqui a gente tá vendo pela primeira vez, tá? O Ed errou ali, velho. Ele errou o início, né? É. A animação final parece aquele Shoryuken que tem no Ultra Combo do... Pega no queixo, na hora que pega no queixo. É, no queixo, isso. Que tem no Street Fighter 4. Mano, esse aí do Big Ryo é muito bruto, velho. Ele é muito, muito, cara. O cara já é bruto, né? O cara tem 30 med de altura. Esse efeito de quebrar a câmera é muito de quebrar o vidro, né? Quebrar a tela é muito legal. Mas, sei lá, esses cartunesco nunca me agradou tanto, meu. Esse do Abigail eu gostei. É, ele é bem criativo. Caralho, que foda da Sakura, mano. Mas eu gosto, eu não sei, eu gosto mais do dela no Street Fighter 4. Mas esse dele ficou bom também. Muito legal. O Madoken ali e tal, o Tatsumaki, o Shoryuken, Closido. Legal. Ah, nosso querido Blanca representando o Brasileiro aí, ó. Nossa senhora, bola de canhão com choque, né, mano? Jesus. Você viu que o Blanca e a Laura ali tem uma semelhança, né? Pra gente ver como é que eles pensam que o Brasileiro luta. Caralho, mano. Esse da Falk eu achei muito simplinho. Não, não gosto não. Não gosto da Falk e não gosto desse especial, que é muito fraco. Eu também não achei grandes coisas não. Olha o Code agora, ó. Cara, é o mesmo especial que ele tinha no Street Fighter 4. É, e é um poder que ele tem naturalmente durante a luta, né? É, mas é uma versão mais forte, né? É, igual a do Gael, né? Sim. Cara, o Kage. Nossa, esse é bom. Essa mudança de perspectiva, assim, ó, que deixa tudo vermelho no fundo do ambiente e os dois personagens pretos, ficou muito legal, cara. Muito artístico, entendeu? Isso. E aí a gente tem aí o... Viu? Olha isso, cara. O melhor Shun Goku Satsu ever, velho. Lindo demais, mano. Lindo demais, mano. Legend Demon do Kage é sensacional. Sem falar esse skin espetacular também, né? É melhor do que o do Akuma, né? Ah, o Poison. Mano, é como o Giz com a personagem, velho. Que da hora, mano. Essa bica na boca no final. Que da hora, velho. A chicotada com menos solta. É, muito legal. Cara, o Giz é um personagem que me surpreendeu bastante. Eu não imaginei que ele ia ser um personagem legal. A coisa especial dele aí é bem simples, mas o começo ali do Power to the Earth, Light it up. Eu achei ele tão legal, esse comecinho, cara. É, e ele apontando, né, pro cara, assim, é muito legal também. Eu acho foda. É, ele lembra, é muito Tio Santa, ligado? Nossa, essas bicas do Sagat, mano. Nossa, mano. Olha, mano. Esse final do Takira Percut, o cara, olha que animal, mano. Não é muito foda. Pegando o cara caindo ali ainda. Da hora esse do Sagat, mano. Uma pose clássica. Vamos lá, Rondinha. Ronda. Olha, que louco esse efeito na mão. Hein? Tapão, menino? Da hora. Me lembrou que esse campeonato de tapa que tem na Rússia, mano. Tapão na cara, acho que é na Rússia mesmo. Acho aqui, mano. Ó, Lússia. Recém-lançada, né, mano? Eu joguei com a Lússia. Gostei muito desse especial dela. Nice. Me lembra muito o Street Fighter, ó. Final Fight 3. Ela faz a mesma coisa. Muito doido, né, cara? O GILS. Meu, esse GILS desceu o... O F-97 nele. Ele mandou um Orochi no cara aqui. É, esse especial é muito foda, cara. Também acho. Muito louco, cara. É um monte de asa nas costas dele, cara. Sabe? Ó, grande Seth. O último personagem que entrou aí na Champion Edition também. É, esse lance do certo, colocar os caras dentro de umas bolinhas, me desce, cara. Antes ele absorvia dentro do... Dentro dele, né? Do Thunday Engine ali, mas... Também é assim, né? É, com o V-Trigger. Ah, é da hora. Apareceu um outro dele ali, do outro lado? Foi? É. Da hora, da hora. Mais legal do que o anterior. É, esse aí ficou mais legal mesmo. Bem, de modo geral, eu gostei bastante. Alguns bem simples aí, né? A gente tem uma média ali que se baseia no Shinkyou Hadouken do Ryu. O do Ken ali, eu achei que ficou bem legal, né? O Shinkyou Ryuken agora virou V-Trigger, né? Não virou mais especial. Mas esse do Shoot ficou bem legal mesmo. Mas eu acho que um dos que mais me agradou foi o da E-Book, cara. Eu achei que ficou muito legal. E esse do Sagat também, nossa. Esses que são mais porradeiros, são mais brutos assim, eu acho que eles saltam mais aos olhos. Eu, particularmente, gosto muito desse do Ken. Que ele dá o ataque das corujas ali, com o de fogo no cara, sai rodando e depois ele dá aquela pesada na cara que encaixa bonita assim, entendeu? Pra mim, é um dos melhores do jogo. Não é porque eu sou fanboy de Ken não, tá? Porque eu gosto muito do personagem. É porque realmente ficou muito legal, cara. Eu gosto. Eu gosto do estilo do Ken. O que a gente pode tirar dessas Critical Wires do Street Fighter 5 é assim, diferente do que a gente fez no Killer Instinct, a gente falou que a grande maioria era zoada. Aqui não, cara. A grande maioria aqui, eu diria uns 90%, é tudo muito bom, velho. Entendeu? Alguns são um pouco genéricos ali, repetem algumas coisas que os personagens fazem, sim. Mas ainda assim, são bem trabalhados e condizem com a personalidade de cada lutador, né, Alanis? Sim. A gente, embora a gente tenha alguns especiais que ficaram bem simples ali, né, de magia, ainda tem a ver com o que a gente conhece, né? O Caio posicionou muito bem isso. Eu acho que no final ali, o trabalho artístico que foi feito no Street Fighter 5, que foi apresentado, na verdade, lá no Street Fighter 4, eu acho legal, eu gosto um pouco. Não é o meu favorito, eu gosto mais de outros estilos, mas acho que ficou legal. De todos os que a gente viu, pra mim, o melhor de todos, acabou sendo o Shango Kusatsu do Kage. Sim. Eu acho sensacional aquele Raging Demon, pra mim é o melhor de todos. Cara, realmente é muito bom. Esse aí, dentre todos, assim, o que eu fiquei mais impressionado realmente foi esse. E eu não tinha visto, tá, o do Kage. Eu só conheci o do Akuma no Street Fighter 5, o do Kage, eu não tinha visto. Fui aqui pela primeira vez com vocês e realmente é muito foda. Principalmente com aquela skin, eu acho que aquela skin que ele tava ali, deu um tom a mais pra parada, entendeu? Com aquela skin ficou bem louca mesmo. É o personagem que eu jogo, né? Então eu já vi ele com outras skins também e tal, e, meu, é tão legal quanto, sabe, a skin ajuda, mas não é tanto assim, porque o especial fala por si só, manja. E aí, além desses aí, pra mim, provavelmente entra o do Bison, que ele sai com o Crusher muito foda. Aí, pra mim, os meus três favoritos acabaram ficando o do Kage, o da e-book, e o do Bison aí, pra mim, é o meu top 3, man. Sim, eu diria esse do Kage também, que eu concordo plenamente, é a primeira vez que eu vi aqui, eu fiquei bem impressionado com o que eu vi. O do Ken, é delícia demais aquele fogo no pé dele. Ele não tá com chulé, cara, é fogo mesmo, mas é muito foda. Terceiro colocado, mano, é difícil, cara. Eu fico muito entre o Zeco, o do Honda também, eu curti muito, velho, que tapão na cara no final, isso é muito bom. Do pior, assim, eu acho que o Alanis vai até concordar comigo, é o do Feng. Ele sai voando ali, aquele trem esquisito, batendo aquela roupona dele ali, igual um passarinho, e vai soltando aquele veneninho do personagem ali, né, muito fraquinho. É, é um especialzinho de utilidade, mas ele não é pra ser um negócio bonito, então, acertaram nisso, não ficou legal mesmo. Exatamente, cara. E com isso dito, meus amigos, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aí, vocês gostaram do Killer Instinct, então a gente tá trazendo aqui pra vocês todos os Critical Arts do Street Fighter V. A gente pegou esse compilado lá no canal Demonstrate, então confiram lá o canal do cara, entendeu? É um canal gringo, e agora a gente passa a palavra pra você, aquele espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de todos os Critical Arts, e pra colocarem aqui na seção de comentários quais pra vocês são os melhores e quais são os piores. A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo, e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, se deu uma olhada pra opa esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e... Falóis! Tchau, tchau!